do choque, dos batalhões que estão trabalhando, importantes que os batalhões estão na sua atividade específica, não é, combatendo a criminalidade. Então parabéns a todas as polícias, tanto militar quanto a civil, que espera um dia que acabe essa história de polícia militar e polícia civil, que seja uma polícia só nesse país, para que todos ganhem bem, todos tenham satisfeitos e que se utilizem do que tem o material bélico, as viaturas, os órgãos importantes, a parte de imóvel, não é, que é o patrimônio de imóvel do Estado, que sirva para todas as duas polícias. Acabar com a história, vamos unificar essas polícias, está na hora, está na hora, incluindo o próprio Ministério Público, o próprio OAB, que é um órgão importante desse país, fazer com que as polícias se unam, que acaba com essa história de duas polícias, e polícia militar não existe mais, não existe essa polícia militar, não existe. Então o que é o OAB, começa a incentivar, tocar nesse assunto, para que se tire de extinção essa história, e acaba com essa história de polícia militar, e seja uma polícia só, vai ser muito mais barato, todos vão se sentir satisfeitos, não tenha nem dúvida. Vamos trabalhar. Veja só, entre o que invadiu aquela residência ontem, na Atalaia, ali na Coroa do Meio, não é? É a Coroa do Meio ali, é? Coroa do Meio ali? Na Atalaia, né? Ali próximo ao terminal, não é a Coroa do Meio não, ali próximo ao terminal. Ontem, vocês viram aqui ontem. Eles estão presos na plantonista, não é? Já foram lá para a plantonista, mas ontem um deles tentou fugir, tentou não, fugiu da delegacia de turismo. Só que não apertará o Gema. Para bandido, é o Gema... Vai dar... Crack, crack, crack. E se ele reclamar que está machucando, é o problema dele. Mas, estão todos três em canas, vão responder, não é? Por assalto, a mão armada a uma residência de uma família coitada, que passou desespero. Você tira até o gosto, sabe, Giselda, de morar, você compra uma casa boa, não é? Uma casa, sempre você vê a casa, é uma mansão. A família agora está com medo de viver ali. Porque eles disseram, é, eu passo algum tempo, mais um dia eu saio, venho aqui. Eles ameaçaram a família. O bandido é preso, minha gente, imediatamente ele ameaça as suas vítimas, na frente, onde ele estiver. A história é essa. Sabe por quê? Porque ele tomou uma cadeia dura no lobo. Pau no lobo de vagabundo. E eu quero avisar vocês que não tenha medo de ameaça de fuleiro. Para um macho, um macho e meio. Diga, venha, venha. Porque macaco sabe se atrepa. A história é essa, o brasileiro está cansado de apanhar. Ontem mesmo o cara foi assaltar aí, tomou, foi porrada na rua, pôs quase que lixa ele e outro na rua. O povo já não aguenta mais de ser ameaçado por bandido e nada se faz. É só soltando, é só soltando. Pois, o mesmo direito que o bandido tem de se defender, vocês também têm de se defender. Se defendam. Não estou aqui fazendo apologia para todo mundo sair comprando uma arma, não. Mas se defendam. Não tenha medo de fuleiro. Quando ele botar a mão na sua testa, se você vem é que eu lhe espero. Ele sabe para onde vai botar. Macaco sabe se atrepa. Mostra a matéria desse fuleiro aí, vá. Trabalhante e amigos, vocês estão em casa nos assistindo. No dia de ontem, vocês assistiram no nosso programa, a matéria feita pela nossa amiga Rose, sobre três elementos que invadiram a residência lá no bairro Atalaia e nisso manteram o pessoal ainda como refém, enquanto o pessoal da polícia militar cercava a casa. Esse aqui é o Tiago Alves da Silva Soares, de 25 anos de idade. Você tinha trabalhado nessa casa há quanto tempo? Foi um que eu ajudei para 2009, 2008, por aí. Então, de lá para cá, você já vinha articulando isso? Não. O planejamento aí foi o quê? Eu não mesmo, assim, já estava... E por que você fez isso, cara? Rapaz, não sei. Eu não sei dizer assim, para explicar muito assim, não, mas... Apenas você contou para o Gabriel e para o Lucas que lá nessa casa tinha dinheiro. Aham. Você já sabia o local do dinheiro? Sabia. Você é o... Gabriel. Você estava com a arma de brinquedo ou o 38? A réplica. A réplica, o Atragensio 80. Foi você que ameaçou dizer que ia atirar na cabeça do proprietário da casa? Não o quê? Não, não fui eu. E foi você que disse que ia dar o... Foi você que chegou a agredir ainda o pessoal da casa? Não. Você fez o quê? Eu só fiquei lá, fazendo ação, pedindo dinheiro, procurando a gente, o dinheiro e a joia. Você foi o que chegou também e disse, cadê o dinheiro? Esse dinheiro é pouco, essa joia é pouca, tem mais, cadê, onde está? Foi ou não foi? Fui. Isso aí foi o que eu falei. Você não chegou a dar um tapa em ninguém e agredir ninguém? Não foi o que deu o tapa, não. Quem foi o que deu? Não sei, não. Você estava vocês três. Mas eu não vi a hora do tapa. Eu não vi a hora do tapa. E na hora da ameaça? Também não vi, não. Não vi, não. A ameaça em ninguém ameaçou ele, não. Você já foi preso ontem? Não. Nunca, a primeira vez. Você é o Luca Conceição Santana? É. Ô, Luca, você tentou fugir ontem, depois de ser preso, na delegacia de turismo? Tentei. Mas foi na hora do desespero, não. Na hora do desespero, você saiu correndo? Foi, saiu correndo. Você foi pego na praia? Foi na praia. Você deu um tapa em quem, na hora, dentro da casa? Só no dono mesmo. No dono da casa? Aí foi no desespero, na agonia, ele estava gritando muito, não foi porque eu quis, não. Você deu o tapa porque ele gritou? Estava gritando e estava muito nervoso. Você estava com 38 na mão? Estava. Ninguém ameaçou ele, não. Só deu o tapa mesmo e pediu o dinheiro. Só foi isso mesmo. Só isso? Só. Ninguém ameaçou ele, não. Você também não tem passagem? Não. Tá aí, ó. Gabriel Carvalho Pinto da Fé, Lucas Conceição Santana, de 18, e Tiago Elvis da Silva Soares, de 25. Os teus estão sendo acusados de porte ilegal de arma, assalto à mão armada e, pra completar, né, de cássaro e privado. Jurandir Araújo, para tolerância zero. É com você, Marieta. Agora você me diga, três fuleiros, três fuleiros, aquele dentão de cachorro que dava ali na frente, deu um tapa no pai de família. Um homem trabalhador que paga seus impostos, vem um safado desse, adentra na sua casa, com a sua família. Ela é ameaça de morte. É, quando eu saio, eu sei onde é que vocês moram. E um deles parecem que um deles já conhecia a casa. Parece que já trabalhou lá. O primeiro, viu o movimento da casa. Eu quero avisar vocês que tenham muito cuidado com essas pessoas que vocês levam pra sua casa, pra pintar a casa, não é? Pra fazer um serviço de jardinagem. Tenham muito cuidado. Na época de hoje, a gente tem que ter muito cuidado. Não era antigamente você mandar uma pessoa bater na porta, você mandava lavar uma roupa, você era uma pessoa que estava precisando. Hoje esses vagabundos vão trabalhar só pra ver o esquema da casa, pra depois dar a dica pra outro e depois vir roubar a sua casa, assaltar. A história é essa. Então, ver esses três vagabundos que poderiam estar estudando pra ser alguém na vida, pra ter uma vida melhor, eles vão ser bandidos. Aí vai pra academia agora, vão pra Universidade do Crime, que é o presídio, e vem pior. E vem pior. E vem pior. Então, me diga, olha o que o país está passando, está atravessando. Agora você me pergunta, Barita, por que eles fazem isso? Porque eles não têm medo das leis. Ele mesmo disse, eu vou pra cadeia, daqui a pouco eu estou solto. Ele falou uma coisa, daqui a pouco eles estão soltos. O juiz vai chegar e liberar. O advogado defensor público dele vai lá e diz, ah, é um coitado. É um réu primário, isso não oferece, não é, não oferece insegurança a ninguém. Isso é um menino bom. Foi num momento, você pensava, praticaram aquele crime. A história é essa. A história é essa que eu estou acabando de falar aqui. E você, é que tem que estar preparado pra tudo isso que pode acontecer com você a qualquer momento. E um país que não tem mais nem presídio, você vê os presídios de Aracaju, é uma vergonha. Você passa naquele ali em Areia Branca, tem um pra inaugurar lá, já tá cheio. Nem inaugurou, já tá cheio. O presídio do lado tá tudo esburacado, você passa as telas todas esburacadas, eu não sei como ele não foge. Tá igual aquele que mostraram agora no Belém do Pará, no Põe, no Belém ali, que botaram a escada e fugiram todo mundo, e eles estão filmando agora, mostrando quando vão fugir. Quer dizer, o país tá desse jeito. O país precisa ter uma lei mais dura pra que pratiquem um crime como esse. Você viu aquela menina agora, na linha amarela, no Rio de Janeiro, coitadinho, foi visitar a mãe, fazia uma surpresa à mãe, tomou um tiro na testa, porque veio um fuleiro que foi preso já, parando no trânsito pra assaltar, pra... Peraí, porra. Um moleque daquele, um país de primeiro mundo, ele já tava na cadeira elétrica por causa de tempo. Ou se não, meter ela na forca, até logo, tchau. Quem tiver com pena, vai com ele também, junto. Agarra nele e vai com ele, pô. A história é essa. Nós estamos aqui em prisão perpétua durante 10 anos nesse país. Eu, se fosse o ministro da Justiça desse país, eu tinha uma lei... Crime de onde? Crime praticado com barbaridade, latrocínio. Prisão perpétua durante, nesse país, 10 anos. Se 10 anos não corrigisse, pena de morte. Aí você ia ver esse país melhor, aí o nega ia pensar duas vezes em praticar um crime bárbaro. Olha o que eu tô lhe dizendo. Agora, né? Nem bareta, hum, bareta, porque ainda não foi no senhor, doutor. No dia que fosse, eles bareta tinha na razão, rapaz. Tanta gente que me xingava hoje, tá dizendo, parabéns, bareta, é a palavra essa. Quem tiver com pena, leve pra sua casa e eduque ele lá na tua casa. A história é essa. Tá com pena, doutor? Leve pra casa. Vamos trabalhar. Vamos falar da Dio Oliveira. Na Dio Oliveira você tem tudo, não é? Pra comprar pra seu filho, cadernos, não é? Bolsa, tudo isso. Ao melhor preço. Então aproveite, não é? Tá aí, esses cadernos a gente utiliza o ano inteiro. Veja só, cadernos 16 matérias, Hegel, 24 reais. Cadernos 15 matérias, feitos por A, 21,50. Cadernos 15 matérias, Power Dark, 16,50. Cadernos 15 matérias, Direction, é isso, Lígio? Manda, Direction, 16 reais. Eu não sei nem falar português direito, vou falar inglês. Mochila Deluxe, é isso? Deluxe, tá aqui, ó, por apenas 39,90. Tá aí, eu não sei nem falar português direito, vou falar inglês. Rapaz, tem gente que quer falar inglês, não sabe nem falar mal, mal fala. Então já aqui, então aproveite as promoções da Dio Oliveira, não é? Veja que mochila linda, ó, é por apenas 39,90. Eu disse 39,90. Olha os cadernos, não é? Olha os cadernos, qualidade. Da Dio Oliveira, o nosso precinho, ó, é pequenininho. Aproveite as promoções da Dio Oliveira. Além dessas mercadorias, tem milhares de mercadorias. Não sei quantos mil itens. Olha lá e confira. Vamos falar do farmáter trabalhador do Brasil, a maior rei de farmácia do Brasil. Que tal fazer economia de verdade sem ter que abrir mão, não é? Da qualidade. Na farmácia FTB, os melhores produtos com preços incrivelmente baixos e atendimento diferenciado. Você já sabe, felicidade, não é? Ajuda a gerar o quê? Saúde. E nós que fazemos a FTB, somos sempre assim. Feliz, bem com a vida, sempre sorrindo, não é? Para te receber com todo carinho e respeito. Agora, todo mundo feliz, cantando e economizando com a FTB. Coxinha, bota aí. Vá! A gente quer te ver sorrindo, a gente quer te ver feliz, a gente tem o menor preço. Farmácias FTB, variedade, bom atendimento, tradição em todo o Brasil. O melhor para você. Farmácias FTB, farmácias FTB. FTB. Quero aproveitar e mandar um abraço para essa grande telespectadora. Hoje, eu fui o meu oftalmologista, que eu estou com problema sério na visão do lado direito. Provavelmente, eu vou ter que operar, fazer uma cirurgia. Eu tive um derrame interno na retina. Eu estou com 10% só de visão do lado direito. E eu tenho me preocupado com isso, não é? Porque eu perdi minha mãe. Minha mãe cegou também, por causa da diabetes. E eu estou muito preocupado. E hoje, eu lá, junto com meu filho, que foi comigo, e tem um cidadão que diz, Baretta, minha mãe no pé de você. Eu disse, como é o nome de sua mãe? Dona Elna Dark. Dona Elna, provavelmente, é uma pessoa que eu conheço desde que eu era rapazinho, porque ela morava na rua de Arauá e eu morava na rua de distância, que é a irmã de minha amiga Lucinha, que estudou comigo lá no Jacques Figueiredo, que era esposa do final do Conrado, que foi delegado. E eu não sabia. Você vê como esse mundo é pequeno. E esse Baretta, eu lhe conheço, eu lhe vejo assim desde quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Então, eu quero mandar um abraço para Dona Elna Dark. Que Deus te proteja. Muita saúde a você, Lucinha. A toda a sua família. Obrigado pela grande audiência. Viu? Que Deus o proteja a você e toda a sua família. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Dona Elna Dark e seu filho. Obrigado aí pela audiência. Vamos lá, Lígia. E vamos falar dos produtos Coringa, né? Produtos Coringa é muito mais gostoso. Então, na hora de comer um bom cuscuz, tá aqui, ó. Cuscuz, flocão de fibras Coringa. Não é? É muito mais gostoso. Nós temos sabor arroz e também sabor de milho. Então, é muito mais gostoso. Fonte de ferro, vitaminas, né? Ferro, zico e silênio. Então, tá aí. Na hora de comer um bom cuscuz, né, Lígia? Tem que ser Coringa. Forte como o povo nordestino. Então, é muito gostoso. Demais. Então, já sabe. Na hora de comer um bom cuscuz, Coringa. É forte como o povo nordestino. Tá bom? Vamos trabalhar, Dona Lígia. E vamos falar do Banese. O Banese está aí cada dia, né, realizando para você, não é? Você que quer contrato, já seu crédito e imposto de renda Banese. Antecipe até 100% da sua restituição. Procure agora a agência do Banese e ligue ou ligue para o telefone 3218-3450 e consulte as condições ou no www.banese.com.br. Não esqueça, indique o Banese como seu agente restituidor. Restituir o quê, Baretta? O seu imposto de renda. Eles vão antecipar você o seu imposto de renda. Eles vão restituir o seu imposto de renda. Até 100%. Isso é muito importante. Então, antecipe agora o seu imposto de renda com o Banese. Não é? Procure nossos agências, nossos gerentes, que atendem a gente com muito carinho. Hoje mesmo eu estive no Banese, a linha de crédito do Banese para facilitar. Eu peguei uma linha de crédito do Banese para um trator, para comprar um implemento para trator. Tudo isso eu faço com o Banese. Por quê? Porque é um banco que eu tenho dinheiro até desde 1993. É um banco que me passa toda uma credibilidade. É um banco que eu falo com o presidente, eu falo com o diretor, eu falo com o gerente, eu falo com os caixas. Tudo meus amigos, pessoas que eu conheço. Então, você sai por aí botando seu dinheiro no banco desse particular, que as agências principais são em São Paulo, tu não sabe quem é, o cara não dá a minha atenção, ele quer que você bote dinheiro lá. Não tem que você bote ele fora a cara feia para você. Então, faça como eu. Pegue seu dinheiro, vocês estão me assistindo agora, e bote no Banese. E deixe o resto comigo. Certo? Faça isso. Eu não gosto de banco particular, detesto. Primeiro porque ele não tem interesse nenhum por mim. Nem por você, nem por ninguém. Tem, Lígia? Ele só quer isso lá, lá na conta dele. O gerente só lhe trata bem, até que você diabata. No dia que bata, ele você procura o gerente, ele está assim, olha. Quando ele vê, diz assim, vai atrás de dinheiro, vai correr. É mentira minha? Faça para você ver. Eu sei que o gerente fica tudo me xingando aí, estou há pouco ligando. Vou falar da Oralcim. A Oralcim está aí para você, meu amigo, para a senhora, que traz uma grande oportunidade para você realizar o seu implante dentário. Atenção, neste sábado, a Oralcim preparou o dia especial das mães. Além do dia mais especial, com formato de atendimento diferenciado. Algo assim é incomparável. Igual amor de mãe. É só Oralcim faz amor de mãe. É isso mesmo. Então, aproveite, participe, liga agora, 3024-7100. Vou repetir o telefone. 3024-7100. Agenda avaliação. Está aí o recado da Oralcim. Roda o VT aí, vá. Sábado é o dia especial das mães na Oralcim. Você, mamãe, você, vovó, quer realizar o seu implante dentário? Então, aproveite essa grande oportunidade. Neste sábado, um formato de atendimento incomparável. Igual amor de mãe. Ligue 3024-7100. Então, não perca. Um grande abraço. Eu espero por você. Oralcim. Sua referência em implantes dentários. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vou falar com minha amiga Giselda. Tá aí, você é engraçado, Furia. Bom, você hoje comia uma galinha, que eu nunca vi uma galinha escura daquele jeito. Aonde tinha molho pardo ali? Ela era escura porque ela foi pintada de preto. Certo? Molho pardo não era, não era, não. Agora, se você comesse hoje a muqueca de arraia que eu comia aí, você não queria mais em outro lugar, não. Exatamente. Certo? Você, rapaz, você fala até de você mesmo. Eu nunca vi um negócio desse. Vamos trabalhar, Lígia? Quer que venha agora? Vamos falar da Ipanema Móveis. Quem vem, meu amigo Júnior da Ipanema, vai falar das suas promoções. Vende lá, Júnior. Estamos aqui para mostrar o grande estoque que a Ipanema Móveis tem de colchões. Colchões a preço de fábrica. Colchão unibox, colchão casal solteiro, colchão com base, colchão de mola, colchão de mola porte, colchão ortopédico, toda essa variedade com a imensidão de estoque a preço de fábrica com descontão. É aqui na Lois de Ipanema Móveis, esse feirão de colchões e estofados para apresentar você, amigo. Agora vamos mostrar as promoções a preço de fábrica dos conjuntos de estofados. Belíssimos conjuntos, três e dois lugares, três um em um, conjuntos bicama, conjunto individual, que você possa levar a sua parte de três lugares, de dois lugares. Aqui você compra como quer o conjunto de estofados, cadeira do papai, cadeira de aproximação e ainda, por fim, você leva na compra de qualquer conjunto de estofados, você leva esse belíssimo puff de brinde para você compartilhar na sua sala com o seu conjunto de estofados. Aqui na Ipanema Móveis, entrega e montagem grátis para todo o estado. Um abraço, Júnior. Agora preste atenção nesse recado da Unip, Universidade Paulista, para você. Se você procura uma educação de qualidade, professores qualificados, a estrutura completa e preço justo só tem o nome. Unip, Universidade Paulista, pagando mensalidade a partir de R$ 169, você estuda no Grupo Educacional Presidente de Diversidades do Brasil e conclui o seu curso superior sem dívida, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Aqui você pode, não é? Quer saber mais? Na Unip você faz sua inscrição gratuitamente pelo site www.aquivocepode.com.br E o telefone é 0800-72-50-045, onde a equipe está pronta para tirar todas as suas dúvidas. E o melhor, a partir desse semestre, a Unip oferece um novo curso de enfermagem. Não esqueça tudo isso a partir de R$ 169, pode comparar, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Você tem todos os motivos para escolher a Unip. Aqui você está esperando o quê? Ligue agora mesmo e venha para a Unip. Vem aqui, você pode. Não é, dona Lígia? E vamos falar agora, claro, do Caju Cap desta semana. Está imperdível. Caju Cap, ótimo para o seu futuro. Veja só, no primeiro prêmio, R$ 5 mil. Boca Virgem, no segundo prêmio, R$ 5 mil. No terceiro prêmio, R$ 5 mil. E 10 giros da sorte de R$ 500. E no quarto prêmio, uma linda Ranger e uma Yamaha R3. Valor total do quarto prêmio, R$ 80 mil. E essa semana custa apenas R$ 10. Então, Caju Cap, muda a sua vida. Caju Cap, ajuda você a mudar de vida de qualquer jeito. Agora, você precisa saber o quê? Quando você compra o nosso título de capitalização, você concorre aqui ao Estado de Sergipe. Então, não é com muitos que você compra por aí e vai o Brasil inteiro. Você concorre ao Brasil inteiro. Não tem chance. Aqui você tem chance. Aqui você ganha. E é melhor, você tem dupla chance aqui. Bota aqui, DJ, eu toco sozinho. Está vendo aqui, olha. Olha aqui, olha. Certo? Caju Cap, você tem dupla chance. Então, o que é que está esperando para você comprar o seu Caju Cap, não é, Puriba? Por quê? Compre agora o seu Caju Cap e você muda em fora. A diferença é que você vende fora e compra aqui, né? Eu não entendi nada. A diferença é que você vende fora e compra aqui, né? É, você tem o teto. Vende fora e compra aqui. Aquela história da mulher ontem, eu não entendi nada. E o povo perguntou na rua, o Barreto, o que foi? Ele disse, não, porque a mulher teve um filho. Mas ela entendeu, ela entendeu. Ah, ele teve um filho e perdeu o filho. Mas eu não entendi nada. Para avisar o pessoal, a família. Ah, a família, certo, tá bom. Então, o Caju Cap, muda a sua vida. Caju Cap... Ótimo para o seu futuro. É, para o seu futuro. Bora, vamos. Caju Cap, ótimo para o seu futuro. Para o seu futuro. Bora, Barreto, bora. Eu estou doido que alguém estoura essa boca sua logo. Dê-lo um beijo aí que vai arrancar tudo, viu? Ah, eu estou beijando já. Tá. E aquele... Ai, Puriba, eu vi ele com... O cara tem dois metros. Eu nunca vi uma mulher com dois metros e meio de altura. Olha, uma loura desse tamanho, rapaz. Com dois metros e sessenta de altura. Você já viu alguma loura desse tamanho? A mulher brasileira é pequenininha. A dele era grande demais. Cuidado que ela vai estourar a sua boca, né? Depois no reclamo. Deixe ele. Vamos trabalhar, dona Liz. Vamos faturar. Desse tipo de loura. Deixe para ele mesmo. Vamos lá. Vamos trabalhar. Deixe ele. Deixe ele. Deixe ele. Amém.